Olá, adoradores! Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Tamiri Giroto e te convido para ser inscrito aqui do canal. É de graça, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se, que toda semana tem vídeo novo para te inspirar. Hoje é um vídeo da série Sunday Love, que eu posto todo domingo para poder trazer uma palavra para você, indicar algum produto, um review de bíblia. Então, se você gosta desse assunto, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Hoje eu quero mostrar para vocês esse daqui, que é o devocional Tinta, Papel e Ele, da cantora, pastora Zoe Lili. O link dele vai estar aqui na descrição para você, se você quiser comprar. Esse devocional, ele está sendo muito inspirador para mim. Comecei ele no finalzinho do ano passado e tenho feito as meditações que ele propõe, colorido. As ilustrações que vêm logo depois da meditação, que é baseado em cima desse devocional. E isso está sendo, assim, incrível para mim, gente. Hoje eu quis trazer essa dica para vocês, porque eu tenho certeza também que vai tocar no seu coração, como tocou profundamente no meu. Em especial, essa meditação do dia 7, Olhando no Espelho. E eu quero te trazer essa reflexão hoje, porque de verdade, gente, uma coisa que mudou o meu ano de 2020, um posicionamento meu que eu tive, fez toda a diferença no meu ano. Eu sempre escuto de vocês, né? Quer dizer, sempre leio aqui nos comentários, mas toda vez que eu leio um comentário que você deixa, é como se eu estivesse ouvindo a sua voz. É como se você estivesse expressando o que você sente em cada comentário. Então, por favor, deixe seu comentário, me fala o que você acha desse vídeo, que eu amo ler os comentários de vocês. E muitas vezes eu lia e ouvia vocês falando Por que você não aparece? Por que você não se mostra? Por que você só mostra as suas mãos? E é aí que começa o meu dilema. Aqui no YouTube, eu quero te inspirar a criar projetos como eu crio, a mostrar o que eu faço com as minhas mãos e te dar a dica para você também tentar na sua casa. Porque é possível, eu sei que é possível e eu acredito que quando você quer, você consegue. Em 2019, no finalzinho de 2019, isso começou a me incomodar muito, né? Esse tipo de comentário, mas não de uma forma ofensiva, de uma forma que eu realmente senti a necessidade de fazer isso. E eu pedi para Deus, para me ajudar nessa questão. Eu falei, Deus, eu repreendo essa limitação. Eu não quero mais que isso aconteça. Eu não me conformo mais com isso. Eu não aceito, Deus, que esse sentimento me domine, que esse medo que eu tenha me impeça de progredir. Então, me ajuda. Me ajuda a quebrar essa barreira. Me ajuda a entrar 2020 de uma forma diferente. E assim foi feito, gente. Porque eu pedi com fé, eu pedi confiando realmente que essa ia ser uma mudança necessária. Foi aí que eu comecei as lives no meu Instagram. E tudo mudou. Dá medo, dá medo se você está me ouvindo, se você tem uma rede social. E você tem esse medo, eu te entendo. Eu sei o que você está passando, porque eu também passei por isso. Era nervosismo, era a mão tremendo, era a minha cabeça me falando que eu não ia conseguir, que eu não era capaz, que não ia dar certo, que eu ia gaguejar, que eu ia errar, que eu não ia fazer o que eu tinha que fazer. E que medo. E mesmo com medo, gente, eu fui. Assim como diz em Gênesis 1, 26, Eu criei que toda vez que Deus me fez a sua imagem e semelhança, eu criei que toda vez que eu aparecesse, seria para a honra e glória dEle. Eu criei que não era por mim, que era por Ele. Que não era para me aparecer, mas sim para o nome dEle ser glorificado. E assim, eu comecei. Lá no Instagram, de forma tímida, com o empurrão da Lidy, Vamos, Tama! Eu falei, vamos, Lidy! E eu estava tremendo de medo, e eu estava insegura, eu estava com as mãos suando de nervosismo, e imaginando como que ia ser. Depois que passou, eu respirei aliviada, e eu falei, Uau! Isso é incrível, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero, eu quero estar mais perto das pessoas, eu quero que as pessoas me vejam também, eu quero que elas sintam o que eu estou transmitindo, não só pela minha fala, pela minha voz, mas por me olhar e me ver sendo realmente verdadeira no que eu falo, e sentindo isso de uma forma que eu esteja conseguindo expressar ainda mais a minha gratidão a Deus por estar vencendo esse desafio. E assim eu fiz, gente. Os meses foram passando, e eu quase que não acreditei em tudo que eu estava conseguindo fazer através do mover de Deus, através da confiança que eu estava sentindo em Deus. E em julho, eu decidi, eu vou fazer live todos os dias, e assim foi, gente. Foi um mega desafio. Foram live todos os dias de julho, e eu iniciei a live da madrugada no Instagram. Isso movimentou demais o meu perfil, as pessoas que chegavam, as pessoas que eram alcançadas. As lives, se você participou das lives da madrugada, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. A gente chorava, a gente conversava, a gente ria muito, e eu brincava com vocês. E está sendo uma experiência incrível, e é por isso que eu sempre te convido para me acompanhar lá no Instagram, porque lá parece que é uma coisa diferente aqui no YouTube, sabe? Eu sempre vi o YouTube como um hobby. Quando eu comecei a enfrentar ele como um trabalho, as coisas mudaram, porque eu não conseguia fazer uma coisinha assim mais descontraída por aqui. Eu sempre tento passar uma dica para vocês, passar realmente um ensinamento para vocês, porque quando você para para me ver aqui no YouTube, você me dá um voto de confiança. Você confia no meu trabalho e confia no que eu vou entregar para você. Então, eu meio que pensava que eu não podia te decepcionar, eu pensava que eu não podia entregar menos do que você merecia ao me dispor esse tempo, sabe? Então, quando eu comecei as lives no Instagram, as pessoas começaram a realmente ver, entender, colocar um rostinho por trás da voz. Isso é muito engraçado. Recebi vários comentários, Tami, você é diferente. Gente, é muito incrível olhar para você e te ouvir falando a sua voz de menininha. Eu achava que você era uma menininha. Isso é muito engraçado, gente. Mas eu só tenho a agradecer a Deus por você estar me escutando agora. E te dizer que se você também sente essa limitação, se você sente que você não consegue, pede para Deus e repreende isso dentro de você. Eu tenho certeza que isso vai passar. No começo é difícil, mas assim que você fizer a sua primeira live, a sua segunda ou a sua terceira, você vai entender que é muito legal e que Deus te capacita. Não fique esperando que vai acontecer coisas mirabolantes, coisas surpreendentes. Às vezes acontecem e outras não. As pessoas, elas são alcançadas e elas conseguem sentir na sua voz e vendo a sua expressão que realmente você está ali por prazer, você está ali por amor, você está ali para realmente passar o que você quer passar, o seu ensinamento. E isso alcança as pessoas. E Deus está nesses detalhes. É isso que eu quero te falar. Se encoraje. Pega essa força que vem de dentro de você e que você está sentindo agora que você pode, que você consegue e coloque em ação. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para se sentir mais próxima de Deus. Quando eu olhei esse devocional e eu vi essa imagem escrita no espelho. Sem medo, olhe para dentro do amor. Me veio a passagem de Gênesis na cabeça que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não se sinta triste pelo que você vê no espelho. Se você quer mudar alguma coisa e você pode mudar alguma coisa, faça isso por você para cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas que você realmente se apegue nessa fé que você tem. Que Deus te capacita e enfrente os seus medos. Porque maior é Deus que está com você. Então, eu me vi representada nesse devocional. Me vi realmente tocada por ele e quis trazer esse vídeo para vocês. E eu espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido passar essa mensagem de que você também consegue. Se o Espírito Santo está te incomodando, se ele está pedindo mais de você, é porque ele sabe que você é capaz. Então, entrega a ele o seu medo, entrega a ele a sua limitação e repreende todo o mal. Fala, Deus, eu repreendo essa força que me impede de seguir em frente. Eu repreendo tudo que não provém de Ti. E eu entrego a Ti, Pai, todos os meus planos, os meus sonhos, que seja feita a Sua vontade. E me capacita cada dia mais para que eu seja o melhor de mim, que eu entregue o melhor de mim e que mais pessoas sejam tocadas pelo Seu mover e o mover do Espírito Santo comece a agir na vida delas como o Senhor tem me abençoado. Eu te agradeço por esse tempo, por ter visto esse devocional, que Jesus te abençoe em cada um desses novos dias deste ano de 2021. e que você se sinta capaz porque você é imagem e semelhança do Senhor. E que quando você olhar no espelho, olhe sem medo porque você está olhando para dentro do amor. Fiquem com Deus, beijinhos e tchau!